Qual que é o segredo, Dayanê, para que eu consiga tirar músicas de ouvido? O que é essencial? São dois pontos aqui que eu listei para passar para você. Presta atenção e toma nota. Você precisa exercitar a tua percepção musical. Exercitar a percepção musical significa fazer exercícios onde você direciona a tua escuta nas diferentes camadas de informações musicais. Porque existem camadas de informações musicais. Quando a gente escuta uma música, existem ali a camada das informações que são referentes ao ritmo. Existe também a camada das informações melódicas. Existe também a camada das informações harmônicas. Existe a camada das questões de musicalidade. E existe a camada das questões da técnica. Quando você está exercitando essa percepção dessas informações, você está ensinando o teu ouvido a identificar. A identificar questões rítmicas. A prestar atenção em questões melódicas. A prestar atenção em questões harmônicas. Em questões de musicalidade. Então, é uma forma de você direcionar o foco do teu ouvido. Em exercícios separados, entendeu? Você está fazendo exercícios pontuais. É que nem quando você vai na academia e você fala Bom, eu vou exercitar esse meu músculo aqui que eu não sei o nome. Mas enfim, você vai exercitar ele. Depois você vai exercitar o músculo do abdômen. Então, você vai exercitar, fazer exercícios onde você, de forma gradativa, aprenda a prestar atenção nessas camadas. Porque quando a gente ouve uma música, tudo isso vem misturado. É como você come um bolo, não é? Quando você come o bolo, existem camadas ali de informações gustativas. Eu posso dizer assim. Um bolo tem a parte da massa. E nessa massa tem os ingredientes que foram colocados ali para constituir essa massa. Tem a parte do recheio. Depois tem uma outra parte de massa. Depois, de repente, tem outro recheio. Depois tem uma parte de massa. Depende do tamanho do bolo, né? E depois tem a cobertura. A pessoa que está dentro do meio aí da gastronomia e que refina o sentido do paladar, quando ela come uma fatia de bolo, ela consegue identificar os ingredientes que estão na camada da massa. Ela comeu a fatia como um todo. Eu estava tudo ali junto. Mas ela percebe que na massa tem esse ingrediente. Por quê? Porque ao longo da formação dela, ela foi refinando o sentido do paladar. Então, ela identifica essas coisas sutis que estão ali. Ela também identifica o que tem de ingredientes, a consistência do recheio e o quanto isso está deixando mais gostoso ou não, aquele bolo. E eu, que não tenho nenhum vínculo com a área gastronômica, a não ser comer, não identifico assim. Eu não consigo. O meu paladar não identifica. Por quê? Porque eu não fui treinada, eu não fui exercitada para refinar esse meu sentido do paladar. A música é igual. Quando você escuta uma música, existem várias camadas de informações, todas juntas ali. Porém, a gente tem que exercitar o sentido da nossa audição para refinar os ingredientes rítmicos que estão ali. E para refinar e identificar os ingredientes melódicos. Só que como que a gente vai refinar esse sentido da nossa audição? Ouvindo a música inteira? Não só, mas exercitando esses ingredientes em separado. Como que alguém aprende a identificar que tem farinha de aveia na massa do bolo? Porque ela conhece o sabor da farinha de aveia. Ela comeu esse ingrediente sozinho, se é que dá para comer farinha. Mas você entendeu como ela identifica que tem uma amêndoa lá no meio? Porque ela comeu a amêndoa, ela sabe. Então, tem que fazer exercícios de percepção musical nessas informações de forma isolada. Esse é um primeiro ponto. Por quê? O segundo ponto, que é muito importante, é que depois você exercite isso diretamente no repertório, na música que você vai tirar. Como? Escutando essa música e separando o objetivo que você tem em cada uma dessas camadas também. Entendeu? É como quando você come a fatia de bolo. Você não vai falar tudo de uma vez que são os ingredientes que tem na fatia de bolo. Você vai prestar atenção na massa, mesmo que você, ao comer a fatia de bolo, está comendo ali massa com recheio, com cobertura, tudo. Mas você vai prestar atenção, você vai isolar e prestar atenção. Bom, nessa massa, eu estou sentindo esses ingredientes. Então, você isola um objetivo de foco. Eu vou agora tentar tirar aqui a melodia. Eu vou ficar trabalhando sobre a melodia. É um foco. Ou, eu vou trabalhar a percepção aqui do compasso dessa música. Então, eu estou focando numa informação rítmica. Qual é o sentido do compasso que está aqui? Vou prestar atenção na pulsação desse compasso. Depois, eu vou prestar atenção na percepção do ritmo harmônico. Então, que hora que estão entrando acordes diferentes. E aí, eu vou cada vez fazendo o meu ouvido ir mais para o lado de trás da música. Porque ouvir a melodia é a primeira coisa que a gente ouve. Mas quando a gente vai para trás, a gente vai ali para o backstage, para trás da cortina, do palco, a gente vai começar a ouvir o que os outros músicos fazem. Então, eu vou, baseado na minha experiência, dos exercícios que eu já fiz antes, eu vou prestar atenção aqui no ritmo harmônico, quais são os acordes. Primeiro, eu presto atenção cadê os acordes. Depois, eu começo a prestar atenção na sensação harmônica. E isso vai me permitir descobrir qual é o tipo de acorde que está. Depois, eu vou ter um outro objetivo. Eu vou prestar atenção na musicalidade. Então, ao prestar atenção na musicalidade, eu vou perceber o contorno das frases, a dinâmica, a expressividade que está sendo feita naquela música, a energia que está sendo passada, a vibe daquela frase. Porque isso faz com que eu toque também, assim, com essa mesma vibe ou não. Então, eu vou mudando os objetivos, agora focado num repertório. E, para fazer isso, o que é extremamente necessário? O que você não pode abrir mão? De escutar. E escutar atentamente, muitas e muitas vezes, aquela música. A gente tem que escutar com foco nesses detalhes. Não dá para escutar lavando louça. Não dá para escutar lavando o carro. Não dá para escutar dirigindo na pista. Eu estou dirigindo, né? Estou indo para o meu trabalho, estou escutando. Esse tipo de escuta é uma escuta mais contemplativa. Você está curtindo a música. Tirar música demanda que você esteja parado com o teu fone de ouvido focado nessa escuta, prestando atenção nesses pontos específicos. Para que você consiga, por meio de tamanha concentração, isolar o teu sentido ali, né? Eu estou com sentido auditivo, super focado, sem mais nada para me distrair aqui. Tomou nota?